Vamos a oração? Me liberta da mente imunda, libertina. E viciada, e também das mentiras, desilusões e decepções, de sonhos frustrados e desejos mal realizados. Libera a minha alma da escravidão da carne e dos seus frutos de imoralidade, impureza, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, confusões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Me livra dos maus sentimentos e das dores emocionais causadas pela prática desregrada do sexo. Me perdoa e que eu consiga me perdoar por ter me deixado distorcer as funções do amor e do prazer profundos e verdadeiros de completude e saciedade, de plenitude e gozo, por sensações puramente genitais e insatisfatórias, por ter me transformado em um objeto vulgar de prazeres efêmeros e vazios. Deus, peço que o Senhor me desligue de todas as pessoas às quais eu me relacionei sexualmente. Desligue todas elas, Senhor, arrebentando as correntes que nos unem mental e espiritualmente, e me devolva tudo o que de mim ficou nelas, lavado e purificado pelo Teu sangue, Jesus, Deus, de modo que eu retorne ao meu estado original, e arranque de mim tudo o que não é meu, devolvendo a elas ou mandando para onde o Senhor determinar, me libertando e tirando de mim o que me traz infelicidade, confusão, insatisfações inexplicáveis, dores emocionais intensas e a sensação de vazio, solidão e abandono. Traz de volta a minha pureza e dignidade, limpe o Teu templo, Espírito Santo, e faça morada em mim, que eu esteja livre e pronto para uma aliança de amor e verdade, e nunca mais queira transformar minhas iguarias em lavagens de porcos, que eu me reconheça filho de Deus e dono das riquezas eternas, que minha carne seja subjugada debaixo do poder que o Senhor me capacita sobre as minhas tensões, emoções e ações. Peço que feche os meus olhos para qualquer oásis de ilusões lascivas e me abra o olhar para a pessoa que vem me trazer todo o prazer sexual que eu preciso, junto com seu amor e aliança, e onde eu serei pleno retribuindo todo esse amor, cuidado, prazer e felicidade. Quero apenas ser livre das ilusões e viver de verdade, pois Tu viestes para que eu tenha vida e vida em abundância, onde eu possa me alegrar numa vida cheia de Seus bons frutos de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Obrigado por Teu amor, meu Pai, obrigado pelo meu amor, Senhor, obrigado pela minha transformação e prazer pleno. Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.